Nossa, eu vou lá brincar com eles Ei amigo, me ensina a virar mortal? Anda ali! Você aprende mortal? Porque saiu daqui, nem chinelo você tem Eu não tenho chinelo, mas eu vou aprender mortal, você vai ver Olá galera, ele acha que vai aprender Vai que quebrar todinho Ei amigo, ei amigo Você pode me ensinar a ensinar a ensinar? Porque meus amigos estão me dando risada que eu não sei virar mortal Claro amiguinho, eu te ensino mortal Mas olha, toma esse chinelo Freak out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I've played it innocent A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless Ei mano, esse mortal foi muito maneiro Ele ensina a gente também Ei galera, comentem aí se eu devo ensinar ele sim ou não